Agora sim Foi assim a chegada dos Diolinda há bocadinho, isto é um vídeo simulado como naquelas séries tipo Cops, bom dia! Bom dia! Tem sido um dia muito simulado, estamos a simular desde... Pois, a ideia agora era perguntar, vocês estão a chegar agora, isto vai ser muito giro, que surpresas é que trazem? Mas agora se calhar já não faz sentido, não é? Quer dizer, acho que faz sentido, mas simuladamente. Está bem, então que surpresas é que trazem para o dia de hoje, o dia D, o dia de Diolinda na 3? O lixo vai cair. Sim, eu tentei fazer... Mas era, uma simulação. Vai correr bem a cada? Pois, esperemos que sim, é pela simulação, acho que sim, é pelo treino, acho que sim. Também vai haver momentos de câmara lenta. Exato. E durante o dia, o que é que... Agora me fala, tentando simular um bocadinho uma coisa mais séria, mas só fingir. Como é que vai correr o dia D na Atena 3? Que surpresas trazem para os ouvintes da 3? Trazemos conversa com amigos que participaram no disco e outros amigos que são amigos apenas e que não participaram no disco. E vamos ter ainda Tesourinhos Deprimentos da Diolinda, não é? Mas caiu bem esta... Que achas que não conseguimos? Não, pois eu também acho que eu senti isso logo de início, com esta banda. Bom, nós vamos tanto com vocês durante o dia, está bem? Divirtam-se e divirtam-nos também, está bem? Está bem, vamos tentar. Vamos tentar.